MÚSICA 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 Eu acho que esse voã pode ser esse mito contado Desde o nascimento até a morte dele E que fica no ar Esse negócio do corpo crescendo A grande questão latino-americana É que é um povo que tinha História própria Chegou o colonizador Roubou essa história E que um dia O sonho é ele retomar Retomar a sua própria história Entendeu? Carrega o namado coração Carrega o namado coração Venha para nós outros Onde a festa não termina Vencendo o creio da morte Passando o dia em que ele Não quero é maré O filho que iria a minha vida Venha para nós outros Onde a festa não descaminha Andando em algum lugar A festa não termina Assim a esperança termina E o meu cérebro em cor do ar Sou a mulher que só nasci Sou a mulher que só caiu Sou a mulher que espera Sou a mulher Sou a mulher que alegra Sou a mulher que alegra Sou a que desce a linha da sorte Sou a que vê a vida e a morte Sou a que corta o fio da meada Somos irmãs sagradas Somos irmãs sagradas Somos irmãs sagradas E pedimos licença para ler o seu futuro Somos irmãos Somos irmãos São irmãos Somos irmãos Meu amor, eu mato nesse chão Dá licença minha gente, oi lá, tudo aqui vai começar, oi lá E vocês? Maria Partilha! Correm todos que aqui esperam, entrem logo minha gente Eduardo, Petrito, Rabiola, nós juntaremos forças! Mãe Maria, confortou a francesinha, rainha de castela Florestas, praias e corais, a minha terra, estou chegando em fim Vou recuperar o meu posto de guia e vou encontrar a Sagrada Família Então você sabe onde eles estão? Não! Música 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 Viva a festa das Alacitas! Viva a festa das Alacitas! O que foi a ideia? Tela! Temos nossos direitos! É! Ah, sim, claro Tene tu derecha O direito de vocês está aqui Senhor, é suio? É mesmo? Ah, 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 Juanito Juanito! Ah, rapaz, e aí? Lembra de mim? Mais importante que falar apenas de um desejo Pretendemos narrar sobre a vontade humana de sobreviver a qualquer custo Uma história sobre pessoas se sacrificando Sonhando renascer em outro lugar Passa, 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 passa Eu saquei a tristeza do chão Levantei o corpo da estrada Traendo nada do coração Quem somos deles? O vejo trancado numa sala escura Com todos os seus dedos calejados pela costura Como? Dedos calejanos? Nós já vimos o que vai acontecer! Nesta jornada, você vai morrer! Ah, sai, sai, sai! Você conhece alguém que quer trabalhar três meses ganhando 300 dólares por semana? Três meses? 300 dólares por semana? Jona! Madre de Deus, falta muito! Doze! Doze horas de viagem! Não me olvido de mi tierra Aunque tenga que conseguir Eu dou casa pra você, pra sua esposa e pra sua filha E agora tem esse barril roncador aí E você quer que eu entregue isso? Acha que os donos das etiquetas aceitarão peças costuradas desse jeito? O dono da loja na encomenda Passa a oficina 10 mil peças E o indeciso nem comenta É trinta pressa Abre um sorriso E aceita oferta E tem que ser risa Ninguém nos obrigou a vir aqui Viemos aqui para trabalhar Mas também queremos fazer o trabalho justo Não somos as obras Não somos as obras Somos trabalhadores Assim como o pássaro migra O homem procura segurar As sonhas caem A terra girar A ave nunca deixa de sonhar Se eu reencontrar A devoada um dia A desconfiança brotar Deus todo abraço Como o pássaro E o dia pode ser nosso lugar Se determinar Nossa escolha De mentira ou de verdade Com alegria Sem tristeza Nem derrota Nem piedade Deixando em você O sorriso Que nós A saudade Parquei a tristeza No chão Obrigado Obrigado